Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? No diagrama de Wigmore, que é uma técnica utilizada de forma bem comum, eu acredito, nos Estados Unidos, principalmente para quem está à frente de investigações para estruturar e organizar os diferentes elementos da investigação. Ele é bem comum, eu ouvi relatos de que ele seja bem comum na parte mais do direito até do que na parte técnica. Aí, no meu doutorado, o meu orientador mostrou, explicou, se baseou nele para dar algumas aulas, alguns cursos, e eu achei interessante e estou trazendo também para vocês entenderem como é que funciona. Mas, sim, independente de eu indicar a utilização desta técnica, o que eu acho interessante é nós entendermos o que existe por trás da técnica, porque o que há por trás da técnica, aí sim, a gente pode utilizar, seja nesse contexto, seja em qualquer outro contexto. Mas, entrando diretamente no que é o diagrama Wigmore, esse daqui é o documento original onde foi publicado esta ideia do diagrama. É diagrama de Wigmore porque quem publicou, John Henry Wigmore. E a publicação é voltada para o direito, porque olha o título, Os Princípios da Prova Judicial. Utiliza lógica, psicologia e experiência geral e ilustrado em tribunais. Judicial trials são os tribunais. em 1913, mais de um século atrás. Então, não é nada super tecnológico, mas é algo que é estruturado, é consistente e que a gente consegue observar à luz de novas técnicas e ver que, sim, tá, é algo que tem sustentação. Então, vale a pena ou usar ou entender como que é usado para extrair entendimentos mais profundos sobre isso. Quem é o autor? Esse cara, o John Henry Wigmore, americano, que nasceu em 1863 e morreu em 1943. Então, muito tempo atrás. Morreu aos 80 anos de idade. Então, quando ele publicou isso daqui, ó, 913, ele tinha 50 anos de idade. Mas, entrando diretamente, o que é o diagrama de Wigmore? Então, um diagrama Wigmore é um método gráfico de análise de evidências num julgamento. Isso é algo que o juiz não vai utilizar isso. Quem vai utilizar é cada parte para analisar as evidências que ele está apresentando e as evidências que podem ser apresentadas contra as evidências dele. Então, é um guia, é uma forma de organização para eu estruturar todos os elementos que eu tenho e que compõem o meu caso, compõem o argumento que eu quero propor no tribunal. e a gente pode entender que o diagrama de Wigmore tem um suporte matemático por trás que é o que eu estou dizendo aqui, estudos recentes classificam o diagrama Wigmore como uma aplicação específica de uma rede Bayesiana. Aí eu pergunto para vocês, vocês fazem ideia do que é uma rede Bayesiana? Imagino que não, né? Até porque nós não gostamos muito de estatística por aqui, então é complicado. Mas isso é estatística, então agora não tem mais desculpa para a gente não, sim, para a gente falar que estatística não serve para nada para a gente, serve para alguma coisa, por isso que ela está na nossa grade curricular. por mais que às vezes ela nos dê alguma dor de cabeça. O que é uma rede Bayesiana? As redes Bayesianas, olha só, para quem desgosta de algumas disciplinas da nossa grade, são grafos, pronto, já não gosto mais, né? Se eu antes eu estava gostando porque era estatística, agora eu gosto menos ainda, né? Grafos que representam relações de probabilidade condicional, aqui está a estatística, ou seja, como que as ocorrências de certas variáveis dependem do estado de outra. É uma rede de interdependência de eventos em que você associa a influência de um evento sobre o evento seguinte ou sobre a conclusão dele numa rede Bayesiana, numa probabilidade condicional. E essa rede de interdependência é o grafo associado. então eu tenho grafos em que as arestas são os vértices, desculpa, são os eventos e as arestas são as inter-relações entre os eventos. E eu atribuo a probabilidade a cada evento. Qual é a probabilidade disso ser verdade? Aí eu me apoio naquilo para eu ter ao final uma métrica de o quão confiante eu estou de algo ser verdadeiro ou não. Isso é uma forma de organizar o raciocínio, organizar todas as informações que nós temos num caso e ter uma métrica de ah, eu estou confiante. Qual é o ponto fraco do meu caso? Onde que eu tenho que investir meu tempo, meu esforço para melhorar a minha argumentação? Onde que é o ponto de risco? Do que que eu tenho que fugir? É para montar estratégia. Por isso que quem utiliza isso normalmente nos Estados Unidos são os promotores, os advogados, para eles entenderem, para ele ter uma visão geral do que ele tem que fazer e montar a estratégia dele no tribunal. Então, é uma técnica que na computação ela não é muito usada, porque a gente na computação a gente não está preocupado em provar ou ver se o caso está bem montado ou não. A gente vai fazer a perícia, vai mostrar a evidência e o investigador vai se preocupar com isso. Eu achei interessante botar isso na nossa disciplina porque primeiro que a gente não vai se aprofundar, não vou esperar que vocês sejam especialistas em diagrama de Wigmore, mas eu acredito que vocês entendendo o que isso compila de um caso, nos ajude a entender que elementos a gente pode precisar prestar atenção quando a gente fizer uma perícia. essa que é a nossa ideia. Aí começando, os tipos de nó, quem seriam os nossos vértices nesse grafo do diagrama de Wigmore? Nós poderíamos ter vários tipos de vértices. Aí aqui ele define, existem variações do diagrama de Wigmore, eu estou usando uma dessas variações que eu achei que era mais didática para a gente analisar aqui. Então, nesse daqui existiriam quatro tipos de nós ou de vértices que podem ser utilizados ou pelo lado da defesa, tem um N sobrando aqui, ou pelo lado da promotoria. e se for um retângulo, é um testemunho, foi uma testemunha, uma declaração de uma testemunha. Para quê? Para eu saber se aquilo eu posso, se vale a pena ou se faz sentido, eu investir energia para tentar atacar aquele testemunho. porque dependendo do que for, não faz sentido eu atacar alguma coisa dentro da argumentação que vai demonstrar se o réu é culpado ou inocente. Então, para eu já bater o olho e falar isso é um testemunho, então eu posso arguir, pedir mais detalhes, ver, para aumentar ou diminuir o nível de confiança geral sobre aquele testemunho, que pode impactar na minha confiança da conclusão geral de tudo. E aí, o testemunho pode ser um testemunho da defesa ou da promotoria. Aí tem esse tracinho que diferencia um do outro. Conclusões, porque como é uma rede, é um grafo, eu posso ter várias evidências que me levam a uma conclusão. Se for uma conclusão é um círculo, se for uma conclusão da defesa ou uma conclusão da promotoria. tem o tracinho ou não tem o tracinho. Explicação ou alternativa é, eu posso tentar provar chegar a uma determinada conclusão, mas podem ter outras conclusões alternativas ou outras explicações que justifiquem o que eu estou tentando justificar ali. Então, eu posso falar assim, ah, aconteceu isso, eu já sei que o outro lado pode falar, não, opa, mas pode ter acontecido outra coisa também, não tem como você ter certeza se foi um ou se um outro, então eu já me preparo para essa hipótese. Essa é que é a ideia. Então, aí essa explicação pode ser oferecida pela defesa ou pela promotoria, aí depende de qual lado eu estou, vou focar em um, vou focar em outro. E corroborativo, o que é corroborativo? É uma, seria uma alternativa, uma explicação que confirma a conclusão que eu quero. então eu tenho dois fatos que um confirma o outro e então eles vão fortalecer a conclusão que eu vou tirar dali, então ele é corroborativo. É como se a alternativa ou explicação ela meio que tira o peso da conclusão que eu quero, essa daqui aumenta o peso da conclusão que eu quero. e eu posso ter qualificadores em cada um desses nós. Eu posso ter, sei lá, alternativas aqui, né, tipo alternativas ou corroborativo ou conclusão ou testemunho com esses quantificadores do ladinho dele. Significa que se tiver um infinito significa que é um fato observado a partir de evidências. Se for um G é uma generalização ou um conhecimento específico, é estabelecido, desculpa. Isso significa que os elementos que tiverem isso daqui dificilmente eu vou conseguir provar que é falso. Por quê? É uma generalização, é algo que a gente aceita. É aceito como verdade. Aí você vai começar a questionar, vai investir energia para questionar o que todo mundo aceita como verdade? Se essa for a sua escolha, então monte muito bem a sua argumentação. Porque vale mais a pena você argumentar contra algo que não seja desse tipo. Vamos para alguns exemplos. Exemplo 1. Eu quero, eu estou tentando mostrar esta conclusão. A minha conclusão é essa daqui, que é a 1, que choveu recentemente. Lembrando a bolinha, conclusões. Beleza, eu tenho uma outra conclusão, a 2, que é, que tem um G do lado, que é uma generalização ou conhecimento estabelecido. Que é, após uma chuva o chão fica molhado. É algo razoável, estabelecido, que a gente entende, após uma chuva o chão vai ficar molhado. Ótimo. Eu tenho outra, que é o 3, que é o chão está molhado. É uma outra conclusão, com o infinito, que ela é baseada num fato observado ou a partir de evidências. Então, eu consigo afirmar isso provendo a evidência em anexo que mostra, ó, está molhado aqui a evidência que mostra que está molhado. Ou então, eu pego a pessoa e venho aqui, está vendo? Está molhado. Beleza? Então, quando eu for demonstrar isso daqui, eu tenho que fornecer a evidência que confirma isso. 4. Há testemunhas que relatam ter visto nuvens pretas no céu recentemente. É um testemunho. 4, que é um retângulo. Então, eu tenho testemunha. e essas coisas, todas elas, apontam para esta conclusão que choveu recentemente. Mas é certo que choveu recentemente? Não. Eu tenho vários elementos que apontam nessa direção, mas não é garantido que essa conclusão é a conclusão correta. E quando a gente está falando de uma investigação, de um caso, de um tribunal, a gente lida com esse nível de incerteza. Em alguns momentos nas aulas anteriores, eu falei com vocês que a gente, quando a gente prova a inocência ou a culpabilidade de alguém no tribunal, a gente não, o juiz, o júri, existe um parâmetro para dizer como que eu aceito, eu bato o martelo. nos Estados Unidos é conhecido como o além da dúvida razoável. Tipo, sempre vai existir uma dúvida. Então, sempre vai existir algum nível de dúvida. Se essa dúvida for razoável, então, a orientação é inocentar a pessoa. Existe uma dúvida razoável de que ele cometeu o crime? Se existir essa dúvida, inocente. Se não existir uma dúvida razoável, então, você confirma. Então, aqui, a gente está tentando montar essa rede de raciocínio para tentar estimar quão grande é esta dúvida e explorar todas as alternativas que poderiam influenciar na minha conclusão e demonstrar isso de forma gráfica, que ao mesmo tempo pode nos ajudar a entender o que a gente pode melhorar para aumentar a minha certeza ou diminuir a certeza para chegar ao fundo da questão. Quando eu falei que isso daqui é um grafo com elementos de probabilidade condicional, é isso daqui, é um grafo. Sim, não está parecendo tanto um grafo, está parecendo mais uma árvore, mas nós sabemos que uma árvore é um grafo. Então, isso é um grafo também, que é uma rede bayesiana, um tipo específico de rede bayesiana, em que cada elemento desses tem uma probabilidade de ser verdade ou não. Em verde está a probabilidade de ser verdadeiro, em vermelho a probabilidade de ser falso. Então, essa generalização de que após uma chuva o chão fica molhado, é uma... Se eu aceito como uma generalização, eu estou aceitando aquilo como uma certeza, é uma verdade. uma verdade a partir do qual eu trabalho. Então, ela é 100% de certeza, 0% de dúvida. Aí, nesse elemento aqui, eu tenho que o chão está molhado e tenho uma evidência que corrobora. A evidência dá 100% de garantia? Não, dependendo da evidência, dependendo do que eu estou observando, da conclusão que eu estou tirando, mas ela joga a minha certeza bem alta. Então, supondo aqui, 99% de certeza e 1% de dúvida. Tipo, ah, é o reflexo, é porque o chão era super polido, foi encerado, tal, aí parece que está molhado, mas não é molhado, sei lá. Tá? E temos a testemunha. aí a testemunha, por isso que a testemunha tem que ir ao tribunal, porque durante a cariação da testemunha, se vai montar, vai se medir esta certeza, de forma subjetiva, claro, não vai ter um medidor de incerteza lá no tribunal, mas o juiz ou os membros do júri vão, pela experiência subjetiva de viver em sociedade, e vão dizer, hum, eu não confiei na palavra desta pessoa, ou ele caiu em contradição, então não foi, ou então, cara, tudo que ele falou, ele foi certo, ele não gaguejou, ele não teve dúvida, ele deu todas as explicações, então eu confiei no que ele disse. Aí, como resultados de forma subconsciente, de forma subjetiva, a gente monta isso daqui. Aí, com base nisso, a gente consegue medir o nosso nível de certeza na conclusão que a gente pode tirar a partir disso. Tipo, eu estou certo de que quando chove o chão molha. Eu sei, é assim, a minha experiência de vida diz isso. O cara me mostrou lá que o chão estava molhado e eu confio. E a pessoa falou que viu nuvem preta no céu. E eu, sei lá, confiei, mais confiei do que desconfiei da palavra dessa pessoa. Com base nisso daqui, eu digo que essa conclusão aqui tem 95% de certeza. Então, eu acredito que choveu. Posso estar errado? Sim, posso estar errado. E isso está descrito ali. Então, o, vamos supor assim, um advogado que quer provar que choveu, ele pode montar isso daqui, medir quais são os níveis de confiança que ele tem para avaliar qual é a chance que ele tem de provar este ponto ou não no meio do tribunal, no meio do julgamento. Se isso for relevante para o caso que ele está tendo a defender, vai que ele quer provar que por conta de ter chovido recentemente, sei lá, a estrada estava molhada, dificuldade, aí então foi um acidente, não foi causado, sei lá, isso pode ser relevante. Aí que está, assim, não existe um número fixo, é a dúvida razoável. Aí o que que é razoável é subjetivo, não tem uma métrica, e isso muda de tempos em tempos, até porque a nossa percepção de probabilidade muda, tipo, ah, existe 1% de chance de não ter sido ele. E aí, isso significa que há uma grande chance dele ser inocente ou não? É muito subjetivo. Isso é da experiência, é complicado de botar em números essa parte. sim, é o juiz ou o júri que vai dizer isso, mas aí todo mundo é instruído para tentar entender o que que significa essa dúvida razoável, mas não dá para botar em números, é complicado. Outro exemplo, construído a partir daquele, tudo bem, eu tenho a mesma parte que eu tinha antes, só que eu adicionei um outro elemento, usando esse triângulozinho, uma ponta de seta, voltando aqui, a ponta de seta, uma explicação ou uma alternativa. Aí eu posso falar aqui, tá, ao invés da minha conclusão, que foi que choveu recentemente, eu tenho uma outra explicação para isso, que é alguém lavou o chão. E eu tenho um testemunho para mostrar que alguém lavou o chão. Então, eu sei que após uma chuva o chão fica molhado, eu sei que o chão estava molhado, eu sei que tem uma testemunha que falou que o céu estava nublado, mas também tem uma testemunha que fala que alguém estava lavando o chão. Então, ao invés de ter chovido, pode ter sido apenas a pessoa que lavou o chão que molhou, o céu estava nublado, mas não choveu, então não choveu, só que estamos em alegre, as pessoas lavam a calçada porque, sim, porque gostamos de desperdiçar água. então, num dia que está nublado, prestes a chover, o que a pessoa vai fazer? Lavar a calçada. Por que não? Se a água estivesse acabando, pelo menos, a pessoa poderia não lavar a calçada, mas não, a água é infinita. Então, essa seria uma alternativa. e eu, se estou querendo diminuir a confiabilidade dessa conclusão, eu posso, no tribunal, quando for o meu momento de falar, expor essa alternativa. Só que, da mesma forma, se eu sou a pessoa que quero confirmar que choveu, eu tenho, como estratégia de defesa da minha argumentação, obrigação de explorar que alternativas a outra parte pode levantar para eu me preparar para argumentar contra elas. Então, isso é útil para isso, tipo, ah, eu vou falar isso. É que nem um jogo de xadrez, né? Se eu fizer tal movimento, o cara pode fazer isso. Então, eu já me preparo para o movimento dele. Sim, sim, a gente tem que saber. Eu não seria pego de surpresa da existência de uma testemunha e do conteúdo geral do que a testemunha vai dizer. Então, eu sei que o outro lado tem uma testemunha que vai tentar falar que alguém lavou o chão. Por isso que eu já tenho que me preparar para obter elementos para, sei lá, fazer o que eu achar que é condizente com a minha estratégia. Ou descredibilizar o testemunho da pessoa, ou pegar uma outra testemunha que diz o que aquela testemunha está dizendo, montar a minha estratégia. Essa que é a ideia. aí esse diagrama pode me ajudar a enxergar o que eu posso fazer. Então, da mesma forma, eu posso apontar as probabilidades de cada um desses. Esses daqui continuam os mesmos. Aí tem a testemunha que falou que alguém lavou o chão. Aí eu, ele foi lá, foi ouvido, e tal, achei, botei os mesmos 90% do outro testemunho ali. Só que, como tem um testemunho que descredita a minha conclusão, a probabilidade dela começa a cair. Aí, no caso, imagina que isso daqui fosse a probabilidade de ser culpado ou inocente. Aqui está quase meio a meio. podemos garantir que meio a meio não é além de dúvida razoável. Tipo, é jogar uma moeda para cima, é dizer sim ou não. Fala, culpado ou inocente? Ah, unidunitê, culpado. Não, não é assim. Então, o fato de eu apresentar uma alternativa com uma argumentação forte pode ser o suficiente para enfraquecer a alternativa que eu queria que fosse levada adiante. e essa diagramação facilita eu enxergar esses caminhos, onde eu posso trabalhar, no que vale a pena eu investir, que outras alternativas eu posso explorar. Certo? E aqui, deu para ver, esses daqui, que não tem o tracinho só da promotoria, que tem o tracinho da defesa. Então, um lado está tentando provar aqui e outro lado ofereceu isso para desprovar aquele. Certo? podemos ter uma outra hipótese também. Eu, na tentativa de fortalecer o meu lado, ao invés de deixar a pessoa atacar a ideia de que choveu falando que alguém lavou a calçada, eu posso falar, oferecer uma outra informação baseada num outro testemunho que estava sem fornecimento de água. Se estava sem fornecimento de água, aquela explicação de que alguém lavou a calçada é descreditada. E esta informação fortalece a conclusão que eu queria. Porque se o chão está molhado, de onde veio a água? Exatamente. Aí vem uma outra explicação que vai combater essa daqui. E é isso que é o raciocínio do caso para eu fazer. Então, não estou falando que esta é a melhor alternativa, mas que esta é a dinâmica. E eu diagramar isso, eu vou conseguir enxergar esse tipo de coisa. Ah, pode ser que ele não tinha água, então pode ser uma alternativa aqui, que enfraquece esse e gera o outro. Mas e se ele tinha uma cisterna? Aí tem uma outra opção, aí vai enfraquecer esse, aí eu consigo ver a consequência que geraria uma informação nova em cada elemento da minha cadeia de prova. para eu entender onde vale a pena eu investir. Vale a pena eu investir em verificar se alguém tinha cisterna em volta ou vale a pena eu investir na confiabilidade desse outro testemunho aqui? Qual vai ser o impacto de algo aqui na minha conclusão e o impacto de algo aqui na minha conclusão? é aí que eu vou começar a decidir onde eu vou investir os meus recursos. Mas a técnica é para eu conseguir enxergar essas coisas. Mas é por aí mesmo. Então, hipoteticamente aqui, sem pensar na cisterna ainda, até porque eu não fiz um diagramazinho da cisterna, né? aqui tem as mesmas provas, as mesmas probabilidades. Aqui eu tenho o testemunho do cara que falou que estava sem fornecimento de água, açaí, deu problema na tubulação da açaí, que é coisa rara de acontecer também, né? A gente sabe. É. E isso vai fortalecer a minha conclusão aqui, que vai para 99%. O que é crítico e que não existe uma forma pré-definida é como eu componho estas probabilidades para gerar essa daqui. Porque essa probabilidade aqui é consequência disso. Como essas coisas se compõem, qual que tem mais peso, menos peso, é extremamente subjetivo e é da experiência do profissional envolvido naquilo. Então, não tem uma métrica. Ah, qual é a fórmula que calcula ali? É A mais B dividido? Não existe. Existem pesquisas em... que estão sendo feitas justamente para explorar diferentes formas de diagramar isso, diferentes formas de calcular, como ponderar isso, mas isso pronto não existe ainda. Um colega meu que estava fazendo doutorado comigo, estava explorando justamente redes beisbeisianas, criando ferramentas, explorando essas alternativas. Mas acabou que eu não vi a conclusão, porque eu terminei, sei lá, seis meses antes dele terminar e não vi a apresentação final dele. Então, vamos fazer um exercíciozinho meio solto aqui, meio freestyle, de como seria... onde eu botei? Ah, está aqui no bolso. Do que seria um diagrama desse para nos ajudar? Então, vamos ver algumas informações. Esses daqui são fatos que podem ter ocorrido num caso hipotético. Então, primeiro, alguém invadiu pela internet o computador da vítima e roubou imagens e vídeos íntimos. Isso é um fato. Alguém fez isso. Dois, a invasão ocorreu no dia 1º de abril de 2018 a 1h da manhã. Às 4h da manhã do mesmo dia, essas imagens e vídeos estavam disponíveis no conhecido site de conteúdo adulto Yvideos. E vídeos. O upload do conteúdo foi feito pelo usuário Pornthief. Foi como ele logou na plataforma para fazer o upload. A polícia apreendeu o computador de um suspeito e você deve periciá-lo. Então, existe o computador de um suspeito e existem esses fatos que são os fatos conhecidos do crime que foi relatado. E a gente vai aqui usar o diagrama de Wigmor para tentar explorar alternativas que a gente pode pesquisar na hora de fazer a perícia nesse computador. O que que a gente teria que olhar para fornecer as informações para que o investigador faça o que ele achar necessário fazer. então eu tenho essas informações. O que que eu vou ter que fazer? Eu tenho o computador de um suspeito e se esse suspeito cometeu o crime o que que eu posso achar ali que aponta que ele cometeu o crime? Sim, mas o que que seria essa prova? Os vídeos e as imagens. Então uma alternativa que eu posso colocar que aí seria uma conclusão baseada em evidência. Baseada em evidência era com um infinitozinho aqui, certo? Então esse daqui que eu vou chamar de eu botei o número embaixo na esquerda embaixo na direita aí em cima na direita então vou falar assim um os vídeos foram encontrados no computador do suspeito então supondo que eu achei então achei os vídeos no computador do suspeito é culpado o cara invadiu o computador ele vai ser responsabilizado por isso não? por que não? ele pode ter simplesmente entrado no site e assistiu o vídeo então ele teve acesso ao vídeo pelo site isso seria um crime? não entrar no YVídeo e assistir um vídeo não é crime por mais que dentro de um relacionamento isso pode disparar o fim do relacionamento mas preso ninguém vai nesse caso talvez não sei simplesmente por isso ah não consequências desdobramentos disso aí sim mas aí é o que aí é o que disparou a questão mas então tá então eu achei o vídeo mas pode ser que o cara tenha baixado como que eu consigo saber como que eu conseguiria diferenciar se provavelmente ele baixou do site ou se ele enviou pro site a data do arquivo que aí existem várias datas pode ser data de criação data de acesso e data de modificação mas a data do arquivo eu posso ver o arquivo que eu encontrei lá que data que ele tem por enquanto vamos abstrair vamos supor que tem uma data só em umas aulas mais pra frente eu vou diferenciar essas três datas a data do arquivo o que que eu posso ver com isso o que que isso pode me dizer se a data do arquivo se a hora do arquivo tipo foi nesse dia aqui foi no dia primeiro de abril e se a hora que tá no arquivo foi sei lá cinco horas da manhã ele baixou do site sim a evidência indica que ele baixou essa evidência indicaria que ele baixou eu posso trabalhar um pouquinho mais pra ver o nível de confiabilidade nela mas essa evidência estaria indicando que ele baixou se o arquivo foi tem hora de sei lá duas horas da manhã aí fica a dúvida como que ele obteve o vídeo antes do vídeo estar disponível no site ele pode ser cúmplice do cara o cara roubou passou pra ele e ele botou lá então ele pode ser cúmplice já é um papel diferente se a data hora dele lá tá uma hora da manhã putz cara negócio ficou difícil pra você agora percebem essas três alternativas baseados em uma informação uma informação possível então tá então vamos pro caso hipotético aqui em que eu tenho uma segunda informação que é uma outra também baseada em evidência que é a data dos vídeos tá a data não vou botar a hora tá a hora dos vídeos está como as cinco horas da manhã então essas duas coisas vão contribuir para a minha conclusão ali que é sei lá vou colocar aqui ó vou botar três depois a minha conclusão é que o suspeito baixou o arquivo do Y vídeos estão vendendo estão vendendo pô tem que ver se a gente consegue fazer grana com isso não mas se eu pensei nesse nome eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo outro já pensou antes de mim só talvez não botou a grana para criar né para fazer eu tinha certeza tinha certeza o problema é isso quando a pessoa tem a criatividade mal colocada você já falou aí eu já criei ideia de qual seria o site que eu hospedaria no Y vídeos por que Y vídeos porque tem o porquê do X vídeos que é o do triplo X que quer dizer sexo significa sexo pelo menos em inglês o Y vídeo o que que seria o Y o cromossomo Y então seria um um site só de pornografia homossexual masculina pronto aí ó não eu estou criando o negócio não estou falando que é eu estou falando que se eu comprasse eu criaria com esse nicho de mercado porque na minha cabeça tem tudo a ver se é só na minha cabeça aí o mercado o mercado iria dizer se concorda comigo ou não dependendo do tamanho da minha clientela mas quando eu lançar o site eu aviso pra você você entra lá e confirma aí eu não sei aí depende de quanto tempo ele vai ficar no site se ele vai entrar e se desinteressar e falar assim não, não é pra mim ou se ele vai ficar viciado e não vai mais vai postar vai assistir aí eu não sei aí o tempo dirá então na nossa hipótese aqui eu tentaria concluir que o suspeito não invadiu o computador mas baixou os arquivos do Y-Video e essa informação eu poderia essa conclusão baseada com junta com outras coisas que eu posso fazer usar para eu concluir que sei lá o suspeito não invadiu o computador da vítima tá baseado em qual informação que apesar dos vídeos terem sido encontrados no computador do suspeito a hora do vídeo é inconsistente com o fato dele ter invadido e feito o upload é mais consistente com a hipótese de que ele acessou o site e fez o download do vídeo porque a hora do vídeo é posterior a hora do upload e posterior a hora da invasão beleza existe alguma alternativa alguma explicação que a gente possa estar perdendo aí ele pode ter alterado a hora isso é possível de ser feito dá pra fazer eu alterar pra uma data posterior eu consigo alterar pra uma data anterior exatamente se eu alterar a data a hora do sistema tipo o cara sabia assim pô vou fazer esse upload aqui mas se alguém for me investigar vai ver que eu fiz o upload como que eu mudando uma coisinha eu quebro as pernas do investigador se eu mudar a data hora do meu sistema e fizer o upload como se eu tivesse sei lá acessado esse arquivo daqui a quatro horas eu faço com que ele conclua não que eu fiz o upload mas que eu acessei o arquivo quando o arquivo já era público então eu me boto numa situação diferente então as suspeitas saem de mim mais fácil por quê? ele reclama mas você faz você não é impedido ele só reclama não, não na hora de fazer o upload ele está falando sim, sim mas o que a gente está trabalhando é que sim em algum momento existem duas hipóteses ou ele invadiu e ele enviou o vídeo para o site então ele fez o upload supondo que ele não invadiu o site ele enviou como usuário normal ele invadiu o computador da suspeita da vítima então no site ele não invadiu ele acessou como usuário e fez um upload normal como qualquer usuário desse site conseguiria fazer só que ao fazer isso ele fez com uma hora diferente ele invadiu ele não mudou a data e hora na hora de fazer o upload ele mudou a data e hora na hora de invadir o computador para quando o arquivo fosse criado no computador dele for criado com quatro horas depois por exemplo cinco o upload e parecer que isso aconteceu no futuro quando o arquivo já estava disponível e tira ele da equação eu entendi o seu ponto na hora que eu expliquei pode ter parecido errado mas é isso então ele alterou poderia ter alterado a data e hora do sistema dele quando ele invadiu o computador da vítima para quando o arquivo aparecer no sistema aparecer com data e hora de quando o arquivo já estivesse público no Yvideos e a investigação ia achar ah, não foi ele porque o arquivo já estava público nessa hora ele já sabia ah, eu vou gastar umas três horas para fazer isso e botar público então boto minha hora quatro horas depois que vai parecer que eu baixei o vídeo uma hora depois dele estar público tranquilo aí o que que eu vou fazer eu vou ter que eu vou começar a questionar a hora do vídeo está com cinco cinco horas que é a evidência dois aí eu vou começar a olhar alternativas para isso uma explicação seria um, dois, três, quatro cinco vou escrever aqui do lado cinco o suspeito alterou deliberadamente a hora do sistema seria algo que ataca essa possibilidade eu tenho a evidência no arquivo está registrado cinco horas mas eu tenho que confirmar que esse cinco horas está certo que cinco horas é a hora exata que não foi manipulado por exemplo com o suspeito alterando a hora do sistema antes de criar o arquivo aí o sistema vai criar achando que aquela hora é a certa mas não era aí vem a pergunta eu consigo confirmar se a hora que foi colocada no arquivo lá sei lá quatro anos atrás se ela é confiável ou não depende por exemplo se isso daqui aconteceu quatro anos atrás e o cara ficou quatro anos usando o sistema aí aí foi mas se a apreensão foi feita alguns dias depois e a evidência ficou guardada de lá até agora para eu fazer a perícia há grande chance da evidência que confirma ou desconfirma essa alteração no sistema possa estar ainda lá e eu possa enxergar se eu souber onde olhar sim você está falando dessa de explorar essa alternativa aqui pode acontecer isso é uma coisa que imagina porque lembra que eu mencionei que tinha um processo desde a violação da lei até o cumprimento da lei tem a parte que é policial a investigação policial e a parte judiciária na parte judiciária o juiz pode solicitar investigações extras caso ele ache que faltou alguma coisa que deveria ter sido feita pela polícia então pode ser que a polícia explorou esta alternativa mas não explorou essa aí lá no tribunal seja o ministério público seja no tribunal seja a defesa alguém no momento posterior acredita que isso daqui tem que ser explorado para dar o real peso a essas coisas para que se chegue à conclusão correta pode ser solicitado aí o juiz vai ver se de fato existe a necessidade ou se quem está pedindo está querendo só protelar o julgamento aí ele vai analisar e pode permitir ou não ou ele mesmo pode pedir se ele quiser mas tá dúvida importante que estratégias eu posso utilizar para tentar confirmar se essa data e hora estava correta normalmente o que a gente pode fazer hoje em dia principalmente o tráfego a gente quase sempre está usando tráfego de internet tá pra tudo tem um negocinho que mostra sei lá temperatura e condição do tempo no canto do nosso browser ele tá a gente tá com whatsapp web ligado a toda hora então tem sempre pacote sendo trafegado pela rede muitos desses serviços mantém log log de pacote enviado pacote recebido e essas informações tem a nossa data e hora e a data e hora do servidor com quem a gente tá se comunicando a gente consegue mudar a data e hora do nosso sistema mas não a data e hora do servidor então a gente pode inspecionar esses logs por duas informações esses logs normalmente são sequenciais eu posso ver ah tá aqui primeiro de abril uma hora da manhã duas horas da manhã três horas da manhã quatro horas da manhã cinco horas não tem nenhum salto temporal estranho então parece que tá coerente mas se eu ver lá uma hora da manhã cinco horas da manhã depois volta pra uma e meia da manhã aí opa como que ele foi pra cinco depois voltou pra uma e meia provavelmente o cara desligou mudou a hora do sistema trafegou a internet a hora tava lá na frente voltou pra hora normal e começou a trafegar aí teve essa discrepância essa é uma alternativa qual é a outra alternativa no log eu vou ter log do meu computador a uma hora da manhã tal hora tal coisa enviado tal pacote recebido tal coisa erro de tal coisa beleza aí tem um lá de cinco horas da manhã enviado tal coisa só que aí não foi enviado o servidor responde com ok e a hora dele não é cinco da manhã a hora dele não tá igual a minha hora a hora dele tá quatro horas antes aí tá assim tá sacramentado a hora do meu sistema estava diferente da hora do servidor qual dos dois que eu vou confiar eu consigo mudar minha hora o servidor não a não ser que eu tenha uma evidência forte de que aquele servidor estava com a hora errada consistentemente nos últimos dias tem todos tem todos esses elementos que não é que o diagrama vai me dar resposta mas o diagrama vai me apontar onde eu posso explorar para fortalecer ou enfraquecer algum elemento da minha argumentação então eu posso encontrar evidências de que o suspeito alterou deliberadamente a data e hora por exemplo um log desse em que a hora do sistema do suspeito estava marcando cinco horas da manhã e a hora do servidor estava marcando uma hora da manhã então quando o arquivo foi registrado era cinco no meu sistema mas era um para o resto do mundo então quando o vídeo está com cinco horas da manhã na verdade era uma hora da manhã na verdade era a hora da invasão então o vídeo ainda não estava público o vídeo só estaria público três horas depois aí o que eu queria concluir que o cara não invadiu já inverte por conta dessa informação a mais então isso serve para eu como perito o que que eu vou investigar eu vou investigar apenas se o vídeo foi encontrado e qual a hora que estava ou também vou investigar se existe alguma evidência de alteração na hora do sistema porque senão eu investigo só isso isso daqui vai ficar sabe-se lá para quando quando alguém suspeitar disso se eu já investigar isso e já colocar isso no meu laudo isso fortalece e acelera a conclusão seja ela qual for não é que eu quero culpar a pessoa eu quero confirmar se as informações que estão no meu lado no meu laudo são as informações completas é isso conseguem perceber a importância de eu ter essa visão macro para eu decidir o que eu tenho que fazer no meu laudo lembra lá no modelo de laudo que tinha o que foi solicitado para eu fazer de pesquisa e eu tenho um campo que eu posso informar que informações a mais eu investiguei baseado na minha experiência e na necessidade que eu apontei então pode ter sido pedido para eu verificar se os vídeos estão no computador e qual era a data e hora que estava lá eu faço isso por conta própria além para confirmar se essa data e hora é coerente ou não e eu aponto está demonstrando que é coerente então pode confiar nessa data e hora ou está demonstrando que é incoerente e que tem um atraso de quatro horas então provavelmente está marcado cinco mas aconteceu a uma da manhã a conclusão o investigador advogado promotor eles que se virem mas eu botei as informações que eu tinha acesso perceberam a importância disso ele pode solicitar alguns detalhes para embasar a análise dele por exemplo ele pode pedir sim é comum ser necessário o perito saber qual é o nível de habilidade do suspeito com técnicas computacionais tipo o cara é um Zé Mané não entende nada de computador ou o cara tem conhecimento trabalha na área da computação para saber o quão provável é o cara fazer uma coisa dessa para ver se ele precisa de fato ir tão fundo tipo aqui alterar a data você fala assim se o cara souber qualquer coisa assim ele já consegue mas eu preciso saber se ele conseguiria hackear tal coisa mas se bem que se ele é suspeito de ser um hacker eu já posso considerar que talvez ele tenha essa habilidade se ele for culpado ele vai ter aí a gente não tem nada o que fazer se não tem suspeito não tem evidência a gente não tem sim o que você pode fazer é fazer algumas investigações para tentar achar suspeitos aí você pode começar pelo motivo meio e oportunidade para ver quem teria motivo quem teria oportunidade para cometer aquilo para começar a elencar suspeitos coletar as evidências aí do computador da vítima por exemplo para identificar se alguém invadiu quando que invadiu de onde pode ter partido a invasão para começar a elencar para você ter alguma coisa para aí você ir puxando tá mas você vai investigar para descobrir um suspeito não quer dizer que ele é culpado aí você chega no ponto ah tenho esse suspeito aí você vai aprofundando aprofundando até se sentir seguro suficiente para apresentar denúncia ou não essa que é a ideia arquiva o pode ser e pode chegar ao ponto de você investigou você não vê nenhum indício de que a vítima forjou aquilo ou que tem algum algum suspeito forte aí você arquiva o caso aí fica todo mundo se sentindo sentindo que houve impunidade ali mas se não tem evidência não tem como você provar o que você vai fazer vai apontar um bode expiatório para condenar alguém para todo mundo ficar feliz não pode sim por exemplo ele forneceu que o usuário foi o porn things e que aconteceu às 4 horas da manhã tipo é essa informação que ele tem é a informação que ele possui nesse caso hipotético né poderia ter o ip que aí a gente confirma aí teria uma outra linha sim aí a gente pode demandar essas informações que terceiros podem ter para auxiliar na investigação mas tudo isso depende de contato advogado com advogado alguns autorizações judiciais dependendo se algo que pode ser visto como a privacidade do cliente mas sim existem canais para obter essas informações e essas informações seriam úteis para a gente orientar a nossa investigação busca perícia o que for aí no final das contas se eu quiser assim no nível que é utilizado na prática eles não põem um numerozinho de probabilidade mas eles dão tipo assim é confiável não confiável né e se sim subjetivamente eles se sentem confortáveis com a conclusão que ele quer provar ou não na parte do direito a gente como é mais nerd do que a média a gente pode querer enxergar um número por trás daquilo que foi o que eu fiz ali no diagrama mas isso para a nossa área isso quando é feito é feito como rascunho não é algo que assim ah eu vou botar o diagrama no meu relatório não você não vai você vai fazer para guiar o seu trabalho beleza alguma dúvida alguém que é sócio quer ser sócio do Yvide o cara que gosta do Yvide foi embora deve estar lá comprando domínio para registrar está indo lá mas eu vou querer participação nos lucros porque a ideia foi minha nada de roubar a minha ideia e ficar rico que nem o povo do Facebook lá passou a perna no brasileiro e eu vou ter X vidros aí ó viu o mercado de trocadilho é dominado por brasileiro eu tenho certeza disso tenho certeza que você estava procurando X vidros e digitou errado e descobriu que tinha X vídeos tenho certeza não não eu também achei não mas eu tenho certeza quebrou a janela da casa dele ele foi comprar um vidro novo digitou errado e putz um site pornográfico que absurdo só quero comprar uma janela ele foi o único caso que foi o contrário tenho certeza disso acontece sim aí você no google lá X automático você tem que ter não é no google no google lá você X vidros aí ele você não quis dizer X vídeos não não já aconteceu já aconteceu comigo já aconteceu comigo assim que eu conheci o Y vídeos não brincadeira porque não existe ainda mas assim que vocês conhecerão o Y vídeos assim que eu lançar o site em sociedade com nosso colega aí vocês vão digitar errado e cai no Y vídeos olha já tem a desculpa pronta por que que tem isso no histórico do seu browser não que eu fui entrar no X vídeo digitei errado entrei no Y vídeos a mesma desculpa do X vidros teve gente que já pesquisou para ver se a desculpa funcionaria ou não e já está ó tem gente que já está utilizando o diagrama de Wigmore para montar o seu caso gostei gostei né a técnica está sendo aplicada no nosso cotidiano quer dizer que a gente aprendeu então já assim já valeu a pena a aula de hoje beleza gente tipo o que eu queria explicar é isso que eu achei uma técnica aparentemente simples mas com uma capacidade de organizar e de estruturar o raciocínio fantástico que é uma coisa que normalmente é lidada de forma desestruturada e quando a gente lida com informação de forma desestruturada a qualidade do resultado depende muito da experiência pessoal um bom profissional vai chegar em resultados fantásticos mas um profissional não tão bom vai comprometer a qualidade do resultado se a gente consegue estruturar o raciocínio fica mais fácil de a gente equalizar a qualidade do resultado e dá para um profissional conferir o resultado do outro e apontar alguma falha algum erro alguma inconsistência então por isso que eu gostei dessa técnica e decidi mostrar para vocês por mais que aqui no Brasil ela seja pouquíssimo conhecida beleza então já dá para a gente encerrar a aula de hoje humm